Temos que invadir mais um cassino brasileiro e desenvolver um sistema que consegue prever a maioria das jogadas. As cartas, elas podem sim ser contadas e conseguimos construir um sistema que consegue prever as próximas vitórias. O sistema disse que a próxima vitória seria do lado azul. É, mas uma vez ele acertou. Acabei de faturar 125 reais. Clica no link e aproveita antes que esse vídeo seja derrubado. Atenção, esse vídeo é para você, que assistiu. O vídeo não precisa saiba mais, mano. Tá cheio disso, velho. Ah, não, vou falar nada. 29 vagas restantes, curso gratuito, mais salas de sinais, cooperações ao vivo, liberado. Você terá sinais enviados por mim todos os dias, você vai precisar apenas copiar e colar. Garanta o seu negócio. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu entrar no grupo. Joint Channel. VIP, Domago, Will. 2 e 13, sinal finalizado, green. Esses green, gente, eles escondem. Não é green, verde. Eles escondem uns dois gales, sabe? Três, que até lá falha a banca, mano. Senão todo mundo que estaria super rico. Qual que é a casa? Deixa eu ver. Ah, e além da casa, você é esquisita pra caralho, mano. Olha o nome dessa casa aqui, que é a dele. Ó. Meu Instagram tá cheio desses anúncios, é muito engraçado. Ó, é F12bet. Sei lá, né, meu amigo. Não sei, não. Deixa eu ver qual outra tem mais aqui, mano. Essa aqui é a nossa... Patrocínio. Virou notícia. Choquei G1 R7 SBT. Jovem que é inteligente oficial. Capaz de ganhar na roleta 99% das vezes. Saiba mais. Eu adoro esses anúncios. Falta apenas um passo pra ter acesso ao meu grupo. Quero os segredos da roleta. Aí vai ver a roleta Playpix. Ah, isso aqui tem que entrar no WhatsApp primeiro. Lame. Eu duvido que alguém já te entregou esse resultado aqui, ó. Ao vivo, todos os dias e de graça, tá? Quem tá no meu grupo da roleta não precisa pagar nada pra ter resultados como esse, tá? Robozinho, aplicativo, nada disso funciona. E nada disso vai te dar uma assertividade dessa como uma análise profissional que te dá, fechou? Se você quiser também, é só você entrar no meu perfil, clicar no link da bio e entrar no grupo que é totalmente de graça, fechou? Aí, beleza, mano. Nossa, olha o carrozinho. De 147 por 00. Por que que é 00, né, mano? Ah, é a roleta Playpix. Muito bom. Agenda never. Você está em sala de sinais. Ó, esse outro. Tá muito limusão. Você está perdendo dinheiro e a probabilidade de você quebrar a sua banca é muito grande. A nossa estratégia é uma análise humana e apenas nas dúzias altas, com assertividade de mais de 90%. Então, presta atenção aonde você está deixando o seu dinheiro. Essa é a minha estratégia. Se você está... Alguém viu que deu red? Duas e coluna não, pô. Os caras da moral pro mano que jogam em coluna e duas. É kkkkk. Vem que te ensina a jogar nos números. Vai se foder. Só hoje. Fiz 1.250 golpe ou não. Tá dando certo. Pô, fala que é golpe. Eu ganhei 2 mil reais hoje nos sinais dele. Câmbio de golpista. Golpe. Eu vou prestar atenção mesmo onde eu deixo meu dinheiro. Então fica a milha na areia, pô. Não precisa vender nada, não. É tão furado isso. Se fosse verdade, a gente tem que gastar o zero vídeo. É toda a produção poder ter ganho 20 mil, não é mesmo? Ah, vai cagar. Golpe. Esse aí meteu no cinema. Golpe. Olha a carinha dele. Ai, meu Deus do céu. Olá, pessoal. E esse gabinete é... Rapaziada, eu cansei da... Ó, mais um, ó. Ah, não. É o seguinte. O pagamento vai ser em dinheiro, tá? Esse aqui é o meu lucro da semana. Graças a mim, tem de intercial baseado na estratégia dos maiores apostadores de cassino da história. Eu tô liberando ela de uma cena gratuita. Ele tem nem altura, véi. Rapaziada, eu cansei da... Saiba mais. Não tem nem altura, cara. Vai se foder, véi. Captura. Falha mágica. Atenção. Últimas sete vagas disponíveis. Ganha acesso grau no aplicativo da falha mágica e faça o dinheiro... Vi Jesus, mano. Ó, aqui é o Telegram. Tem um chamado fé na roleta.com também, tá, cara? Mas não vou fazer, não. Eu mudei de ideia. Roleta ao vivo. Link, cri... Roleta... Ah, não, esses bots que são os bots mais genéricos, mano. Eles deletam o vermelho. Green. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se realmente tá... Green... Ah, mas ele dá poucas calls. Mesmo as calls que dá certo é Green sem Gale. Não, tem três Gales aqui. Gale, é... Tem como esse negócio não. Ah, teve loss. Gloss com... Ai, meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus, cara. Quer ganhar um kit... Mais um, mais um, ó. E aí, amigo, e aí, amigo. E aí, tudo bem? Nave linda, hein? Obrigado. Como é que você fez contestar uma nave linda dessa? Cara, sempre tem que dar uma dica. Trabalha muito. Ah, trabalha só. Trabalha só. Fazer um mercado de caçinha. Ó, parabéns, hein? E essa casa aqui, maravilhosa? Ah, não. Que desapeio. Que desapeio. O Daniel, graças a Deus. Hoje eu já sou aposentado, tá? Mas eu tenho grupo gratuito na Telegram que eu ajudo as pessoas a verem esse mercado de caçinha com bons olhos. Porque o que mais tem aí, velho, é guru. Nossa, que desapeio. Vamos ver. Valeu. Joga comigo ao vivo. Meu querido, tira os pelos dessa bermuda aí, cara. Ó o dinheirão, gente. É dólar no Brasil. Acessar grupo. Vamos ver esse. Hoje teremos mais entrados no frio. Foco. 1.300 inscritos. 40 pessoas vendo só. Red veio. Olha o Red aí, ó. Roleta. Por somaso, roleta. Qual que é a casa? Nossa, olha a casa, mano. Meu... Não, não, não. Essa aqui acho que é a mais tenebrosa que eu já vi. Eu não tô conseguindo entrar nela, na verdade. Tá dando um erro, ó. Eu tentei tirar o link do referral e tá dando um erro, de qualquer forma. Thanos Black Live. 12 a 1. Ó. Comprar corujão da tropa agora. Hotmart. Ele vende curso de cassino. Nossa, pera. Aí eu quero, hein, mano. Com muita progação, nós estamos esperando corujão de operações com Thanos. Na próxima sexta-feira, dia 28, operaremos em torçamento de 13 de outubro indefinido, buscando operatividade. Ah, e aqui não tem nem o... Qual que é o tipo de coisa que tá investindo aqui, exatamente, né? Mais um, mais um, mais um. Mais um. Gente, que tanto. Que tanto de golpista. Olha só. Esse grupo foi feito pra mulher as melhores casas. Mas ele vai ser derrubado a qualquer momento. Então, pra não perder a sua chance, clica no link. Que isso. Esse vídeo é um alerta pra você que coloca print de resultado de aluno no seu site. E esquece que a pessoa pode ir atrás do dono do print e perguntar se é verdade mesmo aquele print. Dá só uma olhada no que aconteceu aqui, ó. O cara perguntou assim, olá, Marcos, tudo bem? Vi seu comentário no site do Código Viral. Estou pensando em adquirir, mas queria saber se funciona mesmo. Você poderia me passar algum feedback? E aí, o cara respondeu isso daqui. Beleza pura. Cara, literalmente, tá? Não tô ganhando nada pra isso, né? Sou um aluno dele lá. Não, literalmente, é uma virada de chave, tá? Ele vai te mandar só isso já, já. Eu sei. Eu gosto. Eu gosto de ver esses negócios, mano. O algoritmo já tá todo bichado aqui. Foda-se. O meu perfil ali. Cara, pulou d'água pro vinho. E o bom lá, cara, é que não tem enrolação, sabe? São vídeo-aulas curtas, né? Direto ao ponto. Tem um passo a passo, tem um guia lá que ele manda pra nós, né? No Notion lá. Então, seguindo, cara, o passo a passo dele ali, bom, pelo menos pra mim, né? Foi uma virada de chave, porque tem uns gatilhos ali, né? Pra te fazer o gancho, depois o desenvolvimento e tal. Me ajudou muito, cara. Me ajudou muito, muito, muito o nosso perfil. E, consequentemente, a gente começou a atrair mais público e a vender mais, tá? Então, esse é o meu feedback. Vai que tu não vai se arrepender. Ainda mais por esse preço, cara. Não tem jeito. É por isso que o código viral é diferente de tudo que você já viu, de qualquer cursinho de Reels que tem hoje. Nossa, esse é o cara mais... O quarto mais caro. Aí, pera o dinheiro e entra no link. de afiliado dele. E aí, se você quiser. Depois, você me agradece. Tamo junto. Galera... Deixa eu ler os comentários. Quem não está acreditando, já está para a conclusão. Começando no grupo Free. Se gostar, vai pro VIP. Comecei com 30, já saquei uma vez de 140. Tem um VIP, é? Olha os caras. Quando tem que apostar, me dá uma ajuda aí, cara. Esse é tão lúdico, até o microfone alugado. Esse roupão emprestado. Ele só fingiu que bebeu a garrafa na mão. KKKKK. Fui mandado embora do tempo dia 20. Sou desempregado. Só queria um milzão pra continuar revoada. Ele ajudou tanta gente. Eu só queria pagar uma conta básica. Tipo, hoje eu vou pagar sua luz. Deixa a Federal ver se ele ia explicar. Nossa. Eu ia fazer um tráfego pago disso, mano. Aí, o meu é literalmente eu com a minha cama. Igual vocês estão vendo aqui. E fazendo um negócio ao vivo. Explicando pra vocês, mano. Que tem três pessoas que perdem em roleta. Qual que joga? O que ganha e não saca. O que perde depois de longo tempo. O que ganha sortudo faz parte de 10%. E o que perde faz parte de 80%. Já é esses caras aqui. Mas eu nem fiz esse negócio, mano. Olha o jeito que isso aqui eu tô falando, mano. É muito ruim ser bom samaritano. Porque olha isso. Carga na justiça aí.